Oi, gente! Gente, tô passando aqui pra agradecer a todos que fizeram oração, todos que mandaram mensagem. Vocês podem ver que o Carmo já tá aqui no quarto, já tá se recuperando. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai tá em casa. Fala oi, né, Carmo? Obrigado, Deus. Oi. Queria agradecer as pessoas que... Ah, meu Deus tá todo mundo aqui, ó. Eu vou dormir aqui, né, eu vou me ajudar vocês hoje. A gente tá no espaço na plantéia para as pessoas cuidarem...